A multa foi aplicada por conta das interrupções prolongadas e demora no restabelecimento do serviço, o que configurou uma grave violação ao Código de Defesa do Consumidor. Para a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a decisão desta quarta-feira de manter a sanção de mais de 13 milhões de reais é uma forma de ressaltar a importância da transparência e da eficiência dos serviços prestados ao consumidor e de reforçar o compromisso da Senacom em cobrar melhorias nas áreas de infraestrutura básica e de proteção ao usuário. As falhas na prestação do serviço de energia elétrica provocaram uma onda de reclamações e indignação no início deste ano. Em junho, após averiguações e análises de quebras de contrato e de descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, a Senacom decidiu fiscalizar a Enel e responsabilizá-la pela má prestação de serviço. De São Paulo, Adriana Natale.